Olá moçada, beleza? Mundo da pesca como é que tá? Tá frio né? Tá um pouquinho difícil, mas tudo bem, nós estamos aqui para dar uma dica para vocês, é a segunda dica que nós vamos dar. O importante pessoal é o seguinte, é a gente ter um produto bom e explorar ele. Às vezes a gente vai pescar e o peixe não quer aquilo durante o dia, ou mesmo durante a noite. E o que acontece? Você tem que fazer o que? Você tem que trabalhar, porque a pesca é isso daí, é você trabalhar para mostrar para o peixe que você é o pescador. E nós estamos aqui para fazer isso daí para vocês, oferecendo para vocês dicas com a massa do cola. Então o que acontece? Ele lançou duas coisas novas no mercado, lançou a P40, que está aqui, e a massa ecológica camarão. Por que a massa ecológica camarão? O que ela tem de diferente da primeira? A primeira também é ecológica. Só que essa segunda massa aqui, ela trata melhor do peixe. Ela tem um produto que vai melhorar a digestão do peixe. Ok? E por também outros componentes dela, ela ajuda a melhorar a água do pesqueiro. Então, ecologicamente correta essa massa para a gente usar. Ok? Mas, às vezes, você joga lá, ela também tem as proteínas dela, também tem por isso daqui. É uma excelente massa para você usar somente ela. Só que, às vezes, pode ser que você vá e esteja demorando um pouco mais. Naquele dia, o peixe tem um pouquinho mais de proteína, tem um pouquinho mais de carne, vamos dizer assim, coisa desse tipo. Ele está um pouquinho mais sanguinolento. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos usar, novamente, vamos explorar toda essa gama de produto em benefício nosso, da nossa peça. Ok? Então, nós vamos usar o que? Nós vamos usar a P40, que é a massa nova, e vamos usar a ecológica camarão. Um copo descartável, que você encontra em todos os pesqueiros por aí, tem um copinho descartável lá. E, obviamente, a água do lago, tá? Então, vamos lá. Então, para cada pacote de meio tiro, a ecológica, camarão, o que você vai fazer? Você vai pegar, tirar, lembrando, pessoal, que aqui atrás, eu cortei aqui, né? Mas, atrás do rótulo, né? Tem como você, tem umas explicações aqui, legal para você montar a coxinha, tá? Então, esse daqui, para nós, nós vamos mandar embora, tá? E isso daqui, nós vamos jogar esse pacote todinho, né? Ok? Aqui dentro, né? As quantidades que eu estou colocando aqui, foi o que nós, quando tivermos sucesso, no pesqueiro, tá? Então, fica ali, ó, a dica para vocês. Como eu já havia comentado, nós temos também a P40, né? A P40 também é ecológica, porque ela tem um pouquinho mais de susturso na parada que é para o peixe, né? Como eu falei para vocês, mais sanguinolento. Para essa massa ecológica aqui, nós não vamos usar um copo inteiro, tá? Nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar meio copo. Por quê? Porque na ração aqui, ele já tem um pouco de proteína, né? Só que como ele tem mais dois, três aditivos, que é para a digestão do peixe, que é para tratar a água, que é para tratar do peixe, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma atrativa a mais para o peixe chegar. Vai que nesse dia aí, ele está querendo mais, tá? Então, é o que nós vamos fazer. Então, para essa composição aqui, para meio quilo dessa massa ecológica, nós vamos usar somente meio copo, tá? Está aqui, meio copo, tá? Dessa da massa P40, tá? E vou jogar aqui dentro. Tá aí. Pessoal, lembrando uma coisa. Antes de você jogar água, misture, misture bastante, tá? Misture, para ele se tornar homogêneo, né? E a P40 ficar em todas as massas. Por quê? Porque quando você lançar, o peixe, ele vai ter sempre a mesma comida, tá? Ele gostou disso daqui, ele vai ficar lhe esperando mais, ok? Então, está aí a parada para vocês aqui, tá? Bem, né? Aí, a mesma coisa de sempre, ok? Vamos mandar água. A água, pessoal, não tem uma medida. Porque você pode fazer no ponto seco, você pode fazer no ponto úmido, você pode fazer no ponto mais molhado. Lembrando que, para as tilápias, o ideal é você fazer um pouco mais molhado. Isso daqui também é excelente para tilápia. Embora a massa do cola tenha a massa de tilápia, tá bom? Então, vamos colocar aqui um pouco de água, né? Está aí. E vamos mexer. Tá? Nós colocamos pouco, ok? Mas tem que tomar cuidado quando colocar água. Por quê tem que tomar cuidado? Porque essa massa, ela tem a propriedade de sugar muita umidade. Esse aqui é legal. O ideal é você ir colocando a água, né? Aos poucos e ir misturando bem, tá? Então, no caso, pessoal, eu já estou com a minha massa aqui, olha. Você está vendo? Quase que úmida. Então, eu vou fazer um teste, tá? Ó, ela formou uma coxinha, só que ela está, ela está espedaçando fácil, ó. Está vendo? Tá? Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Então, ó. Aqui, mais um pouquinho de água. E vou novamente fazer isso daí, tá? Vou pegar ela, ó. E vou fazer isso daqui, ó. Tá? E você vai fazer a tua coxinha, ó. Está vendo? Vamos ver agora como ficou. Já mudei. Deixa eu ver que não precisa mexer tanto, tá? Ó, a coxinha já está boa. Está vendo? Ó. Agora, se eu apertar, ó. Ela acaba em duas. O restante fica na minha mão. Tá? Então, esse daí é um ponto. Né? Tá? Eu vou mostrar para vocês aí, também, o ponto da tilapia. Tá? Então, pessoal, com essa experiência que nós fizemos aqui, nós fizemos lá no Sol Pescaria. Com essa massa ecológica, com um pouquinho de P40, nós pegamos curimba, nós pegamos tamba, pacu, né? Pegamos um pintadinho, pegamos duas tilapias, ok? Isso foi o que saiu dessa massa aqui, né? Dos tambas, da família dos redondos, meu, sem conversa, sem chance. É um atrás do outro, tá? Os outros peixes, eles chegam pelos atrativos, tá? E eles vão comer. Beleza? Então, pessoal, aqui a massa para vocês, né? E é só vocês fazerem a coxinha. Então, eu tenho aqui o anzol, que eu já falei para vocês, né? Ok? Sendo essa daqui a dica número dois. Eu falei que tem cinco, né? Que nós exploramos. Ok? Então, nós vamos colocar aqui a nossa... O nosso anzol, né? Ok? Pessoal, lembrando, quando você coloca o anzol aqui, com esses dedos aqui, ó, você vai sentir a ponta deles, tá? E você não tira mais. O que você faz? Você faz isso daqui, ó. Tá vendo? Ó. 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 E está feita a coxinha. É desse jeito aqui. Né? Então, vou abrir aqui para vocês, para vocês verem que o anzol, ele vai ficar aqui. Ele está aqui embaixo. Esse aqui é legal. Porque o peixe vai pegar aqui ou vai pegar aqui, ele vai morder. O ideal é que o anzol, ele fique com a ponta para cá, ou com a ponta para cá, ou com a ponta para cá, ou para cá, ou para cá. Qualquer lugar. Mas ele tem que ficar mais na parte de baixo, porque se ele vem, se isso daqui está deitado no fundo do lago, ele vem comer por aqui, você entendeu? Quando ele começar a comer aqui, começar a faltar, ele vai abocanhar, tá? E ele vai levar a tua isca, tá? Então, vamos abrir aqui, como eu falei para você, que ela está no ponto, mas nós vamos abrir aqui para a gente achar aonde que está o anzol e a posição dele. Aqui, ó, no lado, aqui, ó, ele está aqui, ó, ó, o anzol aqui, ó, vocês querem ver, ó, ó, ele aqui, ó, ó, quero limpar aqui direitinho para vocês verem, espero que o anzol não caia. Ah, vou deixar ele até daqui. Olha aqui como que estava o anzol na minha coxinha, tá? Veja bem que você deu uma parede de massa para ele, igual, de todos os lados, e você deixou ele aqui assim, ó. Está vendo que legal? Esse daqui é um segredinho. Se você faz uma coxinha, tá, exatamente assim, ó, tá, você pega a coxinha, você pode fazer como muita gente está fazendo, hein? Eu vejo por aí, eu, eu vou lá e instruo fazer o certo, né? Essa daqui é uma coxinha de caipa, ó. Ó. Ah, Tonhão, mas eu estou fazendo essa coxinha e eu estou pegando. Vai, legal. Só que eu vou lembrar vocês que, ó, essa daqui é uma coxinha de caipa, bom, ela não está perfeita, mas é uma coxinha de caipa. O peixe vai vir aqui e vai vir pegar. Só que, aqui, o que que acontece? Você tem muito mais massa embaixo onde fica o anzol, né? Propositadamente, eu coloquei o anzol numa posição que eu pegaria o peixe, ele não escaparia. Né? Por quê? Se você coloca muito aqui em cima, né, o peixe ele vem, vem comer por aqui, vem comer por ali, ele vai comer toda a tua massa e vai embora. Ele vai mexer na linha, você vai puxar, puh, escapou. Tá? Vamos ver como é que vai ficar esse daqui. Vamos devagarinho. Achei. Ó. Vocês veem, ó. Esse daqui, ele já ficou diferente. Tá vendo? Ele ficou pra dentro. Então, se o peixe ele vem comer aqui, ó. Tá? Se o peixe ele vem comer aqui, o que que acontece? Ele vai bater atrás do teu anzol e ele vai levar a tua isca. Pra ele comer aqui, ele teria uma parede muito grande pra chegar, né? Ou, ele teria que vir no fundo, abocanhar isso daqui pra você pegar ele. Tá? O ideal, eu vou levantar aqui e vou mostrar pra vocês. Pra vocês que, às vezes, falam, então eu não consigo fazer aquele tipo de coxinha. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer essa coxinha, mas desde que vocês garantam que esse anzol, ele fica assim, ó. Desta forma, aqui, assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Deixa eu colar ele aqui, que ele tá meio rebelde comigo. Aqui, ó. Ele fica assim, com pouca parede aqui embaixo. Aí é uma dica pra vocês. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Tá? Isso daqui deu certo. Pegamos curimba. Pegamos uma variação muito grande de peixes. Lá no Sol Pescaria que nós fizemos. Né? Esse teste. E também lá no Araujá, no Lago 3, nós fizemos o mesmo teste. E foi um sucesso muito grande. Lembra, pessoal? Ó, a Fê 40 do Bola tem uma coisa de legal. Você pode, não é pra você usar somente na massa dele. Você pode usar na massa de outros fabricantes, que tem muitas massas excelentes na praça. Muitas massas boas mesmo. Né? Que a gente experimenta também de vez em quando. Né? Então, você pode aditivar com o produto, com esse produto aqui. Por que que eu tô indicando esse produto pra vocês? Porque é um produto mais do que ecologicamente correto. E ele tem um atrativo muito grande. Né? E ele vai ajudar você com certeza. Então, você pode usar ele tanto na massa do cola, tá? Como na massa de qualquer fabricante aí. Você vai obter sucesso também. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Fica a dica aí. Até a próxima dica. Nós vamos agora fazer mais um teste. E depois voltamos, né? Mostrando pra vocês o que e como nós descobrimos nos outros testes. Beleza? Então, fica aí, pessoal. Um forte abraço. Ó, se você gostou, dá um joinha. Você quer fazer um comentário? Faça um comentário lá que eu respondo pra você na hora. Beleza? Entra em contato com a gente também pelo Facebook. Eu fui fazer mais experiência, tá? E explorar o cara. Explorar o produto. Que é a melhor coisa que você faz. Fui!